Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é amar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Nos envolveu É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era cidade Da segunda alcaz A eternidade Agora eu já sei Da onda que segue no mar E das estrelas Que esquecemos de contar Vem de mansinho a brisa e me diz Que é impossível ser feliz sozinho Vou te contar Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Sou privilegiado Sou privilegiado Tenho ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova Isso é muito natural O que você não sabe nem sequer Presente É que os desafinados Também têm um coração Fotografei você na minha holy flash Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Então, vou te ajudar A melhorar com a sua música A melhorar com a sua música É por você que acima A melhorar com a sua música Ficou a sua música 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 Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música, esse é o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também bate o coração Música 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 You fly away when love is near What do you have of me, bonita? What part do you want me to play? Shall I be the clown for you, bonita? I will be anything you say, bonita Don't run away, bonita Don't be afraid to fall in love with me I love you, I tell you I love you, I love you Bonita If you love me, life will be beautiful Bonita I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you A CIDADE NO BRASIL 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 Pedra é o fim do caminho, é o resto de topo, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o zó É a peraba do campo, é o nó da madeira, é a engaacandeia, é o matita perira É madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo É o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é a conversa ribeira das águas de maço, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto um desgosto, é um pouco sozinho É um estrela, é um prego, é uma conta, é um conto, é um pin, pingando, é uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma planta brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando É a linha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o cubo na cama, é o carro enguiçado É a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um saco, é um arranho, é um resto De mato, na luz, da manhã, são as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espio, na mão, é um corte, no pé São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, é um pouco, sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma fé de teçã São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração Pau, pedra, fim, caminho, resto, toco, opo, sozinho, caco, vidro, vida Ó, noite, morte, maço, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração Música Música Se eu pudesse por um dia, esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria, se eu pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais, meu coração Vem ouvir este segredo Escondido num choro canção Se soubesse como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negavas um beijinho A quem anda perdido de amor Chora flauta Chora flauta Chora pinho Choro eu O teu canto Chora manso Bem baixinho Esse choro falando de amor Quando passas tão bonita Nessa rua Nessa rua banhada de sol Minha alma segue aflita E eu me esqueço até do futebol Vem de praça Vem sem medo Foi pra ti Foi pra ti, meu coração Que eu guardei este segredo Escondido num choro canção Lá no fundo Fundo do meu coração Fundo do meu coração Fundo do meu coração E por falar em saudade Onde anda você Onde anda esses olhos Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou morto De tanto prazer E por falar em beleza E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Dos baris em vão Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio Na noite vazia Numa noemia Sem razão de ser Na rotina dos baris Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos baris Onde anda você Hoje eu saio Na noite vazia Numa noemia Sem razão de ser Na rotina dos baris Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia Me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos baris Onde anda você Você viu só que amou Nunca vi coisa assim E passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem E ela vem Sempre tem esse mar no olhar E vai ver Tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei Nem dormi Só pensando em me dar Peço Peço Mas você não vem Deixa então Fala o som Diga o som Mas você vem Tchau 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 Carlos André Camarão Carlos André Camarão Um velho calção de banho Um dia prova de ar Um mar que não tem tamanho Um arco-íris no ar Depois na praça cair Senti preguiça no corpo E numa esteira de vime Beber uma água de coco É bom Faça uma tarde Itapuã Olha o sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Enquanto o mar inaugura Um beijo novinho Um beijo novinho em folha Argumentar com doçura Uma cachaça de rua E nos espaços serenos O encontro do mar O encontro do céu e o mar O encontro do céu e o mar Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Depois sentiu o arrepio Do vento do vento Do vento que a noite traz Do vento que a noite traz E o disco que diz macio Que brota dos coqueirais E os espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormi nos braços Dormi nos braços morenos Da lua de Itapuã É bom Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Passa uma tarde Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Passa uma tarde Ouvindo o mar de Itapuã Passa uma tarde Ouvindo o mar de Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Música Quem é um homem de bem Não trai o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito o que vai Não vai, assim como não vai Não vem Quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar Ninguém e o dinheiro de quem Não dá, é o trabalho de quem Não tem capoeira Que é bom, não cai Mas se um dia ele cai Cai bem Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Minimal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza que amará E se não tivesse o amor E se não tivesse o amor E se não tivesse essa dor E se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar E se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei E amei demais O que eu sofri por causa de amor Ninguém sofreu Eu chorei Perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais Mais do que eu Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Mirimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza que amará O homem que diz dor Não dá Porque quem dá mesmo O homem que diz vou Não vai Porque quando foi já Não quis O homem que diz sou Não é Porque quem é mesmo é Não sou O homem que diz estou Não está Porque ninguém está quando quer Coitado do homem que cai No canto de oçanha Traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandingas De amor Vai, 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 vai Não vou 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 Que eu não sou Ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor Que passou Não é só vou Se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo, senhor Saravá Jango me mandou E disse Se a canto de oçanha Não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá Amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá Amor só é bom se doer Vai, 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 vai Não vá Sofrer Vai, 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 vai Chorar Vai, 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 vai Dizer que eu não sou Ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor Que passou Não é só vou Se for pra ver Uma estrela aparecer Amanhã de um novo amor Vai, vai, vai Não vá Vai, 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 vai Não vá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sofrer Vai, 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 vai Chorar Vai, 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 vai Dizer Vai, 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 vai Vai, vai, vai Dizer Obrigada O Nascimento Silva 107 Você ensinando pra Elisete As canções do Canção do Amor Demais Lembra que tempo feliz Ai, que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doer sem paz Nossa famosa garota nem sabia A que ponto a cidade tu varia Este rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via na janela Um cantinho do céu e o redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor Nossa famosa garota Nem sabia a que ponto a cidade tu varia Este rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza Mesmo a tristeza da gente era mais bela Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via na janela Um cantinho do céu e o redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor É preciso acabar com essa tristeza É preciso acabar com essa tristeza E diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que sem ela Não há paz, não há beleza Não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Há nada no mar Do que os beijinhos que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão de ser Milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinho sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim O que é pra acabar com esse negócio 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 Não há paz, não há beleza, é só Tristeza, é a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos, há nada no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços hão de ser milho de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinho sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver sem mim Obrigada, gente! 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 Obrigada, gente!